Eu queimando a do bondinho, tu quicando na minha piroca E ae novinha, mas que brisa gostosa E ae novinha, mas que brisa gostosa Eu queimando a do bondinho, tu quicando na minha piroca E ae novinha, mas que brisa gostosa E ae novinha, mas que brisa gostosa E ae novinha, mas que brisa gostosa Primeira tragada senta, na segunda tu rebola E ae novinha, mas que brisa gostosa E ae novinha, mas que brisa gostosa Prensa ela na parede, que o Pereira te devora E ae novinha, mas que brisa gostosa E ae novinha, e ae novinha, e ae novinha Mas que brisa gostosa E ae, Pereira Detona Funk Cê é louco, hein cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário Não tô te entendendo Eu queimando a do bondinho, tô quicando na minha piroca E ae novinha, mas que brisa gostosa E ae novinha, mas que brisa gostosa Eu queimando a do bondinho, tô quicando na minha piroca E ae novinha, mas que brisa gostosa E ae novinha, mas que brisa gostosa E ae novinha, mas que brisa gostosa A primeira tragada senta, na segunda tu rebola E ae novinha, mas que brisa gostosa E ae novinha, mas que brisa gostosa Prensa ela na parede, que o Pereira te devora E ae novinha, mas que brisa gostosa E ae novinha, e ae novinha E ae novinha, mas que brisa gostosa E ae Pereira Detona Funk Cê é louco, hein cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário Não tô te entendendo Música 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 Música